Olá, eu sou o Edu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Bom, hoje vamos conferir os melhores aplicativos do mês de fevereiro. E se você chegar até o final do vídeo ou alguma parte e você gostar de algum desses apps, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos ou nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e por aí vai. Então, se você quiser me ajudar, compartilhe. Combinado? Bom, vocês devem conhecer já o Spotify, né? Todo mundo conhece um famoso serviço de streaming de música. Mas aí eu decidi trazer um app aqui que é bem interessante. Ele é tipo Spotify e também é um streaming de música. Porém, as músicas que você vai encontrar aqui neste aplicativo são músicas geradas por uma inteligência artificial. Então, todas as músicas aqui são criadas a partir de um algoritmo que ele consegue ali construir músicas, né? Compor músicas. Então, cara, é bem interessante. O app é gratuito, mas você também pode adquirir aqui a versão paga. Cara, e é muito interessante porque ele gera as músicas para você. Ele vai gerar uma música diferente para você cada vez que você interagir com o aplicativo. Eu acho que já não é segredo para ninguém que eu sou um grande fã da inteligência artificial. Eu tenho vários vídeos aqui sobre inteligência artificial. Apps que usam inteligência artificial para fazer certas coisas, né? Então, se você quiser conferir, inclusive, eu fiz um bem legal aqui de inteligência artificial. Está aqui no card também. Esse aplicativo conta com várias ferramentas. Várias mesmo. Desde ligar LED do seu celular, conseguir transferir arquivos pelo Wi-Fi ou Bluetooth. Enfim. Aqui no LED, por exemplo, tem uma função bem legal que eu achei. Que é essa SOS. Subindo este nível, ele fica piscando, está vendo? É bem legal. Seguinte, aqui tem várias ferramentas. Logicamente, eu não vou entrar em detalhes sobre todas. Mas eu testei várias aqui. E todas que eu testei funcionou muito bem. Tem esse texto em palavra. Então, tudo que você fala, ele vai escrevendo, né? Tem apps específicos para isso. Mas o legal desse aplicativo aqui é que ele conta com todas essas ferramentas e pesa menos de 4 MB. Então, eu achei bem legal. Eu achei válido adicionar aqui porque ele é leve, né? Tá aqui um aplicativo que pode ser muito útil para algumas pessoas. Eu vou confessar que, para mim, é muito útil. E eu vou explicar depois o porquê. Seguinte, esse app aqui, como o nome já sugere, ele serve para você procurar imagens. Ele procura a partir do Google Imagens, tá? Mas ele é um app muito limpo, muito organizado. E também a resposta aqui de procura é muito mais rápida do que a do próprio Google, né? Aí você pode abrir uma imagem. Você pode baixar essa imagem. Ou você pode compartilhar. Ou até mesmo ver aqui imagens relacionadas. Ou clicar nesses três pontinhos. E usar como wallpaper também é possível. Então, o legal desse aplicativo aqui é que, além de ele agilizar as suas pesquisas de imagens, né? Ele funciona de uma forma muito rápida e leve. Eu tive essa sensação de quando você vai pesquisando por aqui, é muito mais rápido do que você procurar pelo Chrome. Não sei se é só coisa da minha imaginação, mas eu achei este app muito melhor para pesquisar imagens, né? Do que o Google Imagens a partir do Chrome. Faz o teste, que é um app bem legal. E, bom, como eu disse no começo, eu uso muito para procurar memes. É isso que eu faço. É isso que eu faço mesmo. É só isso. Procurar memes para enviar para os grupos do WhatsApp, sabe? Todo mundo faz isso. Não é possível, né? Ou criar memes. Você vai, pesquisa. Aí depois você cria o meme e manda para os outros. Todo mundo faz isso, né? É legal, gosto, divertido. Muito bom. O último aplicativo aqui também tem a ver aí com imagem, mas nesse caso aqui serve para otimizar imagens, tá certo? Você pode comprimir aí ou para enviar ou você pode também para economizar espaço no seu armazenamento interno. Já que você vai recebendo muitas imagens, vai acumulando ali e algumas você quer apagar, mas outras não, né? Outras você quer deixar ali de lembrança ou algo do tipo. Por exemplo, também, para fazer thumbnail do YouTube, o limite é 2 MB, certo? 2 MB. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que vir aqui e comprimir essa imagem para conseguir usar como thumbnail. Um exemplo. Bom, essa foi a lista de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, lembra do nosso acordo lá no início do vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você não deixou o seu like ainda, esse é o momento, porque eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus